Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sovurs dos blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio no Facebook com pesquisa olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio retornando para comentar a participação de Hong Kong nos Jogos Olímpicos de Tóquio indicando onde o país conquistou medalha, onde obteve suas conquistas enfim, fazendo aí um raio-x de como foi a participação de Hong Kong Hong Kong participa desde os Jogos de 1952, entretanto foi conquistar sua primeira medalha apenas nos Jogos de 1996 em Atlanta e foi uma medalha de ouro na prova de prancha-vela com a Li Lai Shan, conquistou esse título, essa medalha de ouro para Hong Kong depois obteve medalhas em 2004, uma medalha de prata, em 2012 uma medalha de bronze entretanto agora em 2021 teve uma grande atuação, conquistou um total de seis medalhas uma de ouro, duas de prata, três de bronze, chegou ao pódio em seis provas conquistou medalha em cinco divisões e ainda conseguiu chegar ao pódio em cinco modalidades esportivas os homens foram responsáveis por apenas uma medalha, porém foi a medalha de ouro que Hong Kong conquistou nesses Jogos em uma prova e as mulheres foram as responsáveis por cinco medalhas, duas de prata, três de bronze em cinco provas, em quatro divisões quatro modalidades esportivas. A natação foi o esporte com melhor desempenho para Hong Kong conquistou duas medalhas de prata, foram duas medalhas conquistadas pela Siobhan Haufey que chegou em segundo lugar nas provas de 100 metros e 200 metros na do livre um grande resultado para essa atleta de Hong Kong e o segundo esporte com melhor desempenho foi a esgrima que conquistou a medalha de ouro na prova individual do florete, florete masculino conseguiu surpreender os favoritos europeus, os favoritos norte-americanos e conquistar essa honrosa medalha de ouro no florete masculino uma grande surpresa dentro das competições de esgrima nesses Jogos Olímpicos de 2021 as outras medalhas, o ciclismo conquistou uma medalha de bronze, ciclismo feminino com a Lee Wai-shi, que já havia conquistado uma medalha de bronze também em 2012 ela é uma especialista em provas de velocidade no Keirin o Karate conquistou também uma medalha de bronze na estreia da modalidade dentro dos Jogos Olímpicos, conquistando a medalha de bronze na prova feminina do Catar e no tênis de mesa, onde Hong Kong já chegou ao pódio Hong Kong conquistou mais uma medalha, conquistando a medalha de bronze agora em 2021 nos Jogos Olímpicos de Tóquio cinco modalidades esportivas presentes no pódio e um grande resultado, o resultado do Xiang Ka Long na prova masculina do florete na esgrima esse, o desempenho de Hong Kong, foi um desempenho muito acima de qualquer outro desempenho que o país teve dentro dos Jogos Olímpicos e com isso, Hong Kong realmente, nesses Jogos Olímpicos, fez história bem, vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do Youtube Sou Rua os blogs, Geografia Olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio no Facebook, Pesquisa Olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio obrigado e até o próximo vídeo